Fala galera, vamos as notícias do Flamengo, mas antes desse vídeo começar, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Todas as notícias do Mengão, agora aqui no Redação Ninho do Urubu. Gustavo Henrique pode estar de saída do Flamengo, o zagueiro que soma apenas 5 jogos na atual temporada brasileira, segue sem espaço com o português Paulo Souza, que já deu sinal verde para sua saída. Gustavo chegou ao Clube Carioca em 2020, depois de mais de uma década no Santos, porém no Fla, o defensor nunca conseguiu repetir o nível demonstrado no Clube Paulista. Apesar de ter feito algumas partidas importantes na campanha do título do Brasileirão daquele ano, assim, agora o jogador pode ser negociado. Jorge Nicola afirma que Paulo Souza avaliou que o custo-benefício do defensor não é viável. Gustavo tem o segundo maior salário do elenco entre os zagueiros, ficando abaixo apenas de Davi Luiz. Desta forma, ainda segundo o Nicola, o Flamengo já sinalizou que aceita liberar Gustavo Henrique sem custos, desde que o interessado arque integralmente com seus salários. Clubes como São Paulo, Internacional e Grêmio já demonstraram interesse anteriormente e agora podem revivê-lo. Gustavo Henrique está com 28 anos e soma 83 jogos pelo Clube Carioca, com 7 gols marcados e outras 3 assistências fornecidas. Com a camisa da equipe, soma 4 títulos de destaque, Brasileirão, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. O Atlético de Madrid está interessado em reforçar o seu elenco e João Gomes, volante revelado pelo Flamengo, é um dos principais alvos da equipe espanhola na janela e transferências no meio do ano. De acordo com o portal Ficha Res, o clube espanhol monitora com atenção o volante de 21 anos e prepara uma oferta na casa dos 8 milhões de euros, aproximadamente 41 milhões de reais, para tirar o atleta do Flamengo ainda neste ano. É importante lembrar que João Gomes se tornou titular do time com Paulo Souza, que alçou o atleta entre os titulares na vaga de Andrés Pereiras. E aí, o que você acha sobre essa possibilidade de João Gomes sair do Mengão e jogar no Atlético de Madrid? Deixe a sua opinião nos comentários. O que você acha sobre essa possibilidade de João Gomes?